Sr. Deputado, Sr. Deputado, Zé Manuel Gleim, expõe-me de 2 minutos e 30 segundos. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O objetivo desta proposta do CDS, sem dúvida, é criar um conjunto de condições e procedimentos que visem facilitar e acelerar o diagnóstico e o tratamento do doente com doença oncológica. E queria dar a V. Exª um exemplo que eu conheci pessoalmente. Conheci um rapaz natural do lugar de baixo que em outubro do ano passado, ele na altura tinha 34 anos, ainda era jovem, senti dores debaixo do braço e tinha a presença de um hematoma no mesmo local. Eu dirigisse várias vezes às urgências do Hospital Dr. Melo Mendonça, tal eram as dores que sentia. Todas as vezes que lá se dirigia, cobraram-lhe taxas moderadoras. Algumas vezes, os médicos chatearam o doente, dizendo que aquilo não era motivo de ir das urgências e receitaram-lhe anti-inflamatórios. No início do mês de dezembro, finalmente, diagnosticaram a verdadeira causa das dores. Afinal, o jovem tinha uma doença oncológica em fase avançada. Três semanas após a primeira sessão de quimioterapia, acabou por morrer na cama do hospital. Relacionado com este caso, na primeira semana de janeiro, a esposa dele, que ficou viúva, na primeira semana de janeiro, a senhora dirigisse ao centro de saúde com um hematoma numa parte do corpo. A médica de família marcou uma consulta no hospital com caráter de urgência. Até hoje, não tive contato do hospital para ser consultada e identificar a causa deste hematoma. Já se passaram seis meses. Portanto, isto vemos a maneira como funciona o atendimento aos doentes oncológicos. Não tem médicos suficientes, não tem meios, as máquinas estão avariadas, porque aqui, como referi o Sr. Deputado Maro Pereira, já estão envelhecidas pelo uso. E para isto é preciso de dinheiro, que não há, na verdade, porque as prioridades do Governo Regional são outras. São o Betão, o Alcatrão, as empresas do Sr. Jame Ramos, do filho do Sr. Jame Ramos, as empresas da Afavias, do compadre do Alberto João e por aí fora. Aí é caso para os manarenses se interrogar, porque este assunto do câncer é uma espada de dama, que está sobre a cabeça de cada homem, mulher e criança da Madeira. Ninguém está livre de ter um... Terminal, Sr. Deputado. Aí é caso para os manarenses se interroguarem, se vale a pena continuarem a votar no PSD, a darem maiorias ao PSD. Eu, quando vou visitar pessoas ao hospital, toda a gente se queixa do mau atendimento, da falta de meios, da falta de condições, mas muitos desses doentes e de suas famílias são votantes do PSD, votantes crónicos, não mudam de partido. E aí é que está o problema. As pessoas realmente identificam estes males, ficam realizadas com a situação da prestação de cuidados médicos, mas votam no PSD. Como é que vamos resolver esta contradição, meus amigos? É isso que os manarenses têm que se aperceber. Porque é preciso realmente atender os doentes, é preciso combatir este flagelo que é o cancro, que ameaça a todos nós e que nos aterroriza e que pode chegar a qualquer família. Muito obrigado, Sr. Deputado. As pessoas votam no partido que está no poder e que desviam os recursos para atacar esta doença, este flagelo. Tenho dito, meus amigos. Obrigado, Sr. Deputado.